O governo argentino manifestou nesta terça-feira a satisfação pelo acordo que fechou com a Repsol. O texto estabelece uma indenização de 5 bilhões de dólares pela expropriação de 51% das ações que a petroleira espanhola possuía na companhia local YPF. O pagamento vai ser efetuado com três tipos de títulos, entre eles um que vence em 2033. A Argentina garantiu que em caso de descumprimento, a Repsol vai ter o direito de reclamar na Justiça Internacional. O trato, aprovado pelo Conselho de Administração da Petrolífera, sediada na Espanha, vai ser assinado em Buenos Aires na próxima quinta-feira.